Até que enfim, hein? Dona Ubisoft. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui, finalmente, finalmente, sobre o conteúdo que vai estar chegando aí em 2021 para Ghost Recon Breakpoint. Eu vou fazer também aqui uma análise sobre o que foi divulgado e vou passar para vocês a minha opinião sobre os novos updates, sobre o futuro do game e sobre o futuro da franquia de uma forma geral, beleza? Confere aí, porque esse vídeo vai ficar bem completo, vai tirar todas as suas dúvidas. É um vídeo definitivo sobre o assunto, beleza? Então vamos que vamos. Mas antes, convido você a se tornar membro, patrocinador aqui do canal por um valor bem baixo, bem baixo mesmo, você pode ajudar bastante o canal a continuar produzindo. Então clica aqui embaixo no botão seja membro, dá uma olhada nos benefícios que são bem interessantes e se você gostar, faça parte da nossa tropa, beleza? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder absolutamente nada. Se você curte gameplays stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, com gente que entende do assunto de fato, então, guerreiro, você está no local correto, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, como vocês já estão aí carecas de saber por aqui, desde fevereiro nós estávamos aí aguardando ansiosamente pelas novidades de Ghost Recon Breakpoint e finalmente elas chegaram, né? Então vamos dar uma olhada. Hoje, dia 9 de abril de 2021, foi postado no site oficial do game mais informações sobre o conteúdo de 2021. E aí logo de cara, aqui os caras sem enrolação nenhuma, eles já começam deixando bem claro que todo o conteúdo que vai estar chegando para 2021 vai ser gratuito, beleza? Anota aí porque tudo vai chegar 0800, então, sem reclamação, né? O pessoal já estava aí se estressando, perguntando sobre o ano 2, se ia ter que pagar um passe de ano 2 e tal. Não, vai ser tudo de graça. Claro que esse é um grande acerto, mas também faz parte de uma grande estratégia por parte da Ubisoft que eu vou explicar um pouco mais à frente no vídeo. Então, calma aí que a gente vai voltar a esse assunto. Continuando aqui com o post, os desenvolvedores reforçam aqui, né? Como sempre, a vontade de continuar trazendo novos conteúdos, personalizações e outras coisas que aumentem aí o fator replay do game. Mais um ponto positivo, então. E é aqui que a gente chega ao ponto principal da postagem, beleza? Segundo os próprios desenvolvedores, o conteúdo para 2021 vai ser dividido aí em dois grandes updates. O update 4.0.0, que vai ser focado nos bots. Pois é, quem diria, né? Nos bots. Aliás, desde que os bots foram adicionados ao game, as reclamações sobre eles só aumentaram, né? Como vocês já sabem, se dependesse de mim especificamente, né? Esses bots, eles nem tinham vindo para o Breakpoint, para início de conversa. O Breakpoint, ele tinha uma história muito clara. A ideia era que nós estivéssemos jogando sozinhos na ilha mesmo, né? E se a gente precisasse de ajuda, a gente teria que necessariamente se aliar a um outro Ghost solo, digamos assim, né? Essa era a ideia geral do game. Esse seria, inclusive, o primeiro Ghost com essa premissa. E qual o problema nisso? Eu não vejo problema nenhum. É sempre importante, né? Eu estou sempre comentando por aqui a importância de estar adicionando elementos diferenciados para poder testar coisas novas. Lógico que nada que fuja muito da proposta. Mas eu acho que tentar coisas novas é sempre importante para poder saber até um novo direcionamento que as coisas podem tomar. Ah, e só lembrando aqui que foi a própria comunidade que pediu a retirada dos bots, né? No final do Wildlands, todo mundo estava meio putaço com eles, pedindo a retirada. E foi exatamente isso. Quer dizer, eu não sei se foi exatamente isso. Mas com certeza esse foi um dos principais motivos que motivaram a equipe de desenvolvimento a investir numa história onde os bots seriam apenas coadjuvantes. Mas aí você pode dizer, ah, mas não. Mas eles podem colocar dando a opção de colocar ou de tirar. Mas aí fica uma coisa meio confusa. Porque se a história não deveria ter os bots, o fato de você colocar os bots como opção meio que dá uma bagunçada na história, sabe? Porque, peraí, a gente deveria jogar só. Mas aí tem uns caras que jogam com a gente e tal. Acaba meio que confundindo as coisas, né? Eu acho que o certo seria não ter. Mas já que vieram, beleza. Tudo bem. Eu entendo que o pessoal pediu, queria isso e depois se arrependeu e começou a pedir a volta dos bots. E encheram bastante o saco. Inclusive, muito do direcionamento do Breakpoint, a partir das atualizações futuras, né? Depois do lançamento, se voltou pra essa questão dos bots. Muita coisa poderia ter vindo se eles não tivessem investido tanto tempo nos bots. Mas, enfim, foi o que a comunidade pediu. Tá valendo. E já que vieram, que bom que eles vão ser aprimorados a partir de agora, né? Eu nem uso os bots, na verdade, como vocês sabem. Então, pra mim, não faz lá grande diferença. Mas, como tem muita gente que gosta e que usa, eu acho que agora eles vão poder aproveitar ainda melhor eles, né? Tudo certo. Os desenvolvedores, eles anunciaram que os bots agora, eles vão ter um sistema de progressão. Com direita XP e tudo. Vejam só, né? Quem diria a que ponto chegamos? E aí, provavelmente, os bots que você mais usar, eles vão upando, né? Eles vão ficar mais eficientes durante o combate. Vão ganhar habilidades especiais, como hoje já acontece com os bots da Operação Umber Sky, né? Que é da equipe Rainbow. Hoje a gente tem pelo menos sete bots, que são a Fury, o Vasily, o Fixity, a Ashe, a Finca e o Thatcher. Que foram os bots aí adicionados na Operação Umber Sky. Enfim, o que eu acho é que agora os bots, eles vão ter uma aba só deles no menu, né? E aí a gente vai poder ir lá, escolher quais nós vamos querer usar. Como eu disse, os que a gente utilizar mais, eles vão ficar mais fortes, né? Mais eficientes. Então, se você quiser utilizar um bot específico, você vai ter que usar ele durante um tempo, pra poder ir upando ele e tudo mais. Como acontece em outros RPGs, né? Que você tem um companheiro ali, acho que a intenção é essa mesmo. Inclusive, eu acho que serão adicionados outros bots, né? Pelo menos uns três novos, que aí ia fechar os dez, digamos assim, né? Que seriam o Holt, enfim, recuperado, né? Mais de um ano na ilha lá e nunca se recupera o Holt. O Midas e um Ghost misterioso aí, que eu vou falar já já sobre ele também. Vamos dar uma olhada melhor nessa imagem da divulgação aqui, porque ela já dá algumas dicas aqui sobre o que tá por vir, né? Logo aqui na parte de cima, nós já podemos ver uma coisa bem interessante, né? Perceba que o Nomad e a Fury, eles aparecem em destaque, enquanto os outros dois, eles aparecem bem apagados. Isso pode ser um claro indício de que agora nós vamos sim poder escolher um bot apenas, ou dois, se for o caso, né? Pra nos acompanhar. Mais abaixo, uma outra coisa bem curiosa. Perceba que todos que aparecem nessa imagem aqui, eles são os personagens que a gente já conhece, né? Exceto um deles. E esse aqui pode ser o novo Ghost misterioso, que eu tinha mencionado aí, né? Que ia se juntar ao Holt e ao Midas, né? Assim teríamos dez opções de bots pra escolher. Pode ser uma nova classe também, não sei. Tem também a questão das ações táticas individuais, beleza? Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui que um inscrito tinha me mandado de uma cena vazada mostrando uma nova roda de ações que até hoje não apareceu no game, ok? Pode ter sido uma coisa descartada, uma coisa que eles tinham em mente em fazer, começaram a programar e desistiram, mas pode ser uma coisa que deve estar chegando agora, uma coisa que era programada pra um tempo mais na frente. Então, eu fiz um vídeo aqui a respeito, recomendo que vejam esse vídeo, vejam, eu explico tudo direitinho lá, vou deixar no card aqui em cima, beleza? Então, corre lá pra poder entender tudo direitinho. Esse update chega no fim dessa primavera, pra eles no caso, né? Então, esse conteúdo deve estar chegando aí em maio, beleza? Voltando aqui ao post do site, os desenvolvedores, eles finalizam o texto, eles sempre fazem isso, né? Eles finalizam o texto com alguma notícia meio que empolgante, assim, né? Pra poder deixar a galera na expectativa. E aqui, não ia ser diferente, claro, né? Segundo eles, uma operação especial está se aproximando, e claro, que eles encheram de mistério aí, cheio de coisa e tal, postaram só uma imagenzinha. Quem acompanha aqui o canal há um pouco mais de tempo, vai lembrar do vídeo que eu fiz antes da revelação do Breakpoint, mostrando várias pistas que estavam sendo deixadas ali nas operações especiais do Wildlands. E tudo se resolveu na Operação Oracle, foi um negócio bem interessante. Mas, nós aqui no canal, já tínhamos matado a charada muito, mas muito antes da Operação Oracle chegar. Quem não viu esse vídeo, eu recomendo muito que vejam, porque eu fui atrás de todas as pistas pra poder mostrar a vocês. Foi uma coisa bem legal montar todo esse quebra-cabeça e depois entregar pra vocês tudo editado, tudo bonitinho. Dá uma olhada, porque ficou bem maneiro. Vou deixar no card aqui em cima também. Isso foi uma das coisas mais legais do Wildlands, porque uniu toda a comunidade, né? Nessa investigação. Eu acho que eles vão fazer uma coisa bem parecida agora no Breakpoint, né? Inclusive, o Breakpoint tem muito esse lance de investigação também, então vai casar muito bem com a ideia. Eu imagino que eles vão começar a colocar várias pistas ali sobre essa nova Operação Especial em várias missões. Coisas aparentemente isoladas, né? Mas que no final vão culminar nessa nova Operação Especial aí, essa Operação Secreta, que vai chegar aí no outono deles, ou seja, entre setembro e novembro. Vamos dar uma olhada mais uma vez na imagem de divulgação aqui. Dessa vez a gente vai olhar aqui a parte da Operação Secreta, né? E é claramente uma imagem pra poder gerar discussão em grupos, fóruns, canais e tal. Todo mundo que aborda o tema com certeza vai levantar essa discussão. Aqui mostra claramente uma foto da Bowman. Eu vi gente dizendo aí que parece tal coisa, parece tal... Cara, é a foto da Bowman, acabou. Eles queriam mostrar que era a Bowman, não tem o que especular em cima disso. É a Bowman, tá escrito aqui, qual Bowman? Não sabem, não. Mais claro que isso, só se desenhasse, né? Então sim, a Bowman vai estar voltando. Como eu disse, eu já tinha cantado essa bola, não é de hoje, já faz muito tempo que eu já tinha falado sobre isso aqui, que a Bowman, muito provavelmente, ela seria utilizada em algum momento, não só por ser um excelente personagem, inclusive já fiz vídeos aqui falando sobre ela também. É um excelente personagem e, além disso, a comunidade toda tinha esse desejo que ela voltasse também. Então, pra mim, nenhuma novidade, né? Inclusive, no meu último vídeo sobre o Breakpoint, eu voltei a falar sobre a possibilidade da Bowman estar voltando à franquia. Então, né? O assunto estava até bem fresco na mente aí. Eu falei no início do vídeo aqui sobre o fato de todo o conteúdo do ano 2 fazer parte de uma grande estratégia da Ubisoft aí. Então, eu tinha comentado em outros vídeos, inclusive nos mais recentes também, que havia sim a possibilidade desse ano 2 fazer parte de uma ponte para um próximo Costa Rica, como aconteceu com o Wildlands, por exemplo. E isso está se tornando cada vez mais real. A verdade é essa, né? Muito provavelmente, essa operação especial vai trazer o final do Breakpoint, vai amarrar todas as pontinhas ali, e vai trazer um gancho para o próximo Costa Rica, que, inclusive, já pode até estar sendo desenvolvido e a gente não sabe. Se tudo se confirmar, ele deve ser lançado em 2022 ou 2023. Agora, em relação ao anúncio, não sei se o anúncio pode ocorrer ainda em 2021. Eu acho que não. Eu acho que se realmente estiver ocorrendo isso nos bastidores, o anúncio deve ocorrer só em 2022 mesmo. Por último, mas não menos importante, ficou claro aqui no anúncio deles que esse crossover aí, que a gente já sabe que vai ocorrer entre Ghost Recon, Breakpoint e Tomb Raider. Deve ser só um easter egg mesmo, nada de mais. Muito provavelmente deve aparecer uma missão secundária ou algum ponto de interesse para a gente ir até lá e tal. Provavelmente a gente vai ter que explorar alguma caverna, né? Vai ter tudo a ver, né? E vai encontrar alguma coisa que a Lara deixou para trás quando passou por Auroa, né? E tal, aquela coisa, né? Vocês sabem como funciona. Muito provavelmente, a gente deve encontrar nessa missão o crossbow, né? A besta, é o que eu acho. E aí vai ser mais um item aí para o nosso arsenal. Para mim, está de bom tamanho, está ok. Não queria nada muito afetado, sabe? Em relação a Tomb Raider. Porque querendo ou não, ia fugir um pouco da temática do game também. Então eu acho que está de bom tamanho. Faz o crossover e fica de bom tamanho. Está tudo certo. Talvez apareça uma skin também, mas não sei. Mas em relação a skin, se vier, é beleza também. Não vai alterar em nada a história. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse assunto. Sobre a volta da Bowman. Mais um ano de conteúdo grátis aí. Enfim, comenta aí embaixo, beleza? Esquece de curtir, compartilhar o vídeo. E se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.